Olá, primeira série! E aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre preposição. Bom, gente, estamos estudando as classes invariáveis de palavra, certo? Estamos estudando aquelas classes que não concordam com outras em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, certo? Já estudamos, então, o advérbio, que é a classe de palavra que modifica um adjetivo, um outro advérbio e um verbo, mas não concorda em gênero e número. E agora estamos estudando a preposição, que é aquela classe de palavra que relaciona dois termos da oração, estabelecendo uma interdependência entre estes termos, só que ela também é invariável, certo? Ela não modifica a sua forma. Beleza, então agora vamos dar continuidade resolvendo alguns exercícios. Temos aqui a questão 1. Leia os itens quanto à preposição e conjunção e assinale a alternativa correta. Vamos lá, temos aqui. São locuções conjuntivas duas ou mais palavras que têm o mesmo valor, aliás, que têm o valor de uma conjunção. Olha só, são locuções conjuntivas, duas ou mais palavras que têm o valor de uma conjunção. Está certo. Conjunção é a palavra que liga orações ou termos semelhantes de uma oração. Também está certo, é a função da conjunção. É outro, no caso, tipo de classe gramatical que é invariável, a conjunção. A preposição é a palavra que liga dois termos de uma oração. Está correto. E aí temos. Preposições acidentais são palavras de outras classes que atuam como preposições. Bom, as acidentais realmente são palavras que provêm de outras classes gramaticais, só que podem exercer essa função de preposição. Elas não têm a sua origem como preposição. Preposições essenciais são as preposições propriamente ditas, as que sempre foram preposições. Podem atuar como outras classes gramaticais? Sim. Mas ela sempre, na verdade, atuou como preposição. Atua como preposição. Ela sempre, então, é aliada a esta classe gramatical. Ela originalmente é aliada a esta classe gramatical. Então, todos os itens estão corretos. Certo, gente? Beleza. Agora temos aqui a questão dois. Violência, o valor da vida. Temos um texto. Será que é necessária a leitura do texto? Temos uma aula muito curta. Se não for necessária a leitura do texto, então, não vamos ler. Nós não vamos lê-lo. A frase abaixo, em que houve troca indevida entre sob, que é uma preposição, e sobre, que é outra preposição, as duas essenciais, é... Vamos avaliar, então? Sob fica abaixo. Isso no que tange, por exemplo, à localização, à autoridade, por exemplo. E assim por diante. Sob é que fica acima. Vamos lá, então? O clima sob os tetos das celas era tenso. Então, o clima abaixo dos tetos, nas próprias celas, era tenso. Pode ser, não está incorreto. Deus faz chover sob homens justos e injustos. Então, Deus faz chover abaixo de homens justos e injustos? Não, não está correto, né, gente? Essa daqui. Beleza? Agora, sob o ponto de vista político, abaixo deste ponto de vista político, nós não estamos falando acima dele ou a respeito, porque sobre também diz a respeito, né? Essa proposta é inviável. Bom, está correto, né? Abaixo deste ponto de vista. O preso trazia, sob o casaco, abaixo do casaco, né, drogas proibidas. Cavando o solo, os presos traziam muita terra sob, abaixo das unhas, tá? Sob as unhas. Então, abaixo das unhas. Ou seja, esta também está correta. A que está realmente indevida, é esta daqui, que Deus faz chover sob, homens justos e injustos, né? Beleza. Então, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Temos aqui, então, a conceituação de preposição. Nós já vimos. Nós começamos a ver a classificação das preposições, as preposições essenciais, e daríamos continuidade, na verdade, daremos, né? Estou falando referente à última aula. Nesta parte aqui, observações, tá? Bom, após, a preposição após, aliás, acidentalmente, pode ser adverbio. Então, ela é uma preposição essencial. Ela tem a sua origem como preposição essencial. Sempre, sempre, sempre atua como preposição, tá bom? Desde a sua origem. Mas, as preposições essenciais podem também exercer funções gramaticais, ou seja, das classes gramaticais diferentes, né? Da função das preposições. Beleza? A diferença é que as acidentais, elas nascem como outras classes gramaticais, Têm a sua origem como outras classes gramaticais e são usadas como preposições também. Agora, as essenciais, não. Elas têm a sua origem como preposições, e podem ser usadas como outras classes gramaticais, como a função de outras classes gramaticais. Então, a preposição após pode também funcionar como um advérbio, de tempo, com a significação também de atrás ou depois, depois. Os noivos passaram e os convidados os seguiram logo após. O des é o mesmo que desde e ocorre com pouca frequência em autores modernos. Des que começaste a me visitar, sinto-me melhor. Então, na verdade, é usado aqui como um advérbio, só que provém da preposição desde, a ante, após até, com contra, de, desde. Beleza, então. Agora, traz modernamente só se usa em locuções adverbiais e prepositivas. Por trás, para trás, para trás de, e como preposição traz-me, virá quem bom me fará. Só que é uma linguagem bem rebuscada, não é? Beleza, então vemos já estas situações sobre as preposições essenciais, ou seja, essas observações. Agora, vamos para as preposições acidentais. São as palavras de outras classes, no caso, gramaticais, que, em determinadas situações, podem atuar como preposições. São elas. Afora como, significando na qualidade de, afora como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto. E ainda tem, deixa eu ver aqui, não está completa mesmo, tem afora aqui. Beleza, então. Apesar de que existem outras preposições essenciais, tá, gente? Bom, as preposições essenciais, por sua vez, regem a forma reta desses mesmos pronomes. por exemplo, olha só, todos, exceto eu, preferem sorvete de chocolate. Como assim? Olha só, as preposições essenciais têm a regência, tá, ligada, então, aos pronomes pessoais do caso oblíquo, os tônicos, tá, e as preposições acidentais têm a sua regência ligada aos pronomes pessoais do caso reto. você não pode falar exceto mim, acho que eu fiquei estranho, quase não consegui falar, todos exceto mim preferem sorvete de chocolate, todos exceto eu preferem sorvete de chocolate, tá, só que, logicamente, pode haver algum tipo de mudança em si? Pode, por exemplo, olha só, não vá sem mim, a preposição essencial com, então, no caso, o pronome pessoal do caso oblíquo tônico, tá, então, quando o pronome pessoal do caso oblíquo aqui funciona como objeto, né, e ele tem que sempre funcionar como objeto, você usa a preposição essencial, tá, quando o pronome pessoal do caso reto aqui, né, tiver uma preposição decidida a ele, você, então, vai usar a preposição acidental, certo, mas, qual é a questão? Pode haver uma, vamos colocar assim, exceção, tá, exceção, vamos ver qual é a exceção, quando um pronome estiver na função de objeto de um verbo, mas ao mesmo tempo ele for um sujeito de um outro verbo, você vai usar a preposição essencial mesmo que o pronome seja pessoal do caso reto, que o pronome pessoal do caso oblíquo não pode se figurar como um pronome que vai, então, ser o sujeito de um verbo, tá, deixa eu ver aqui, eu comprei um carro para eu, aí eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse eu aqui para eu, 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 não dá certo, tá, questão de coesão, comprei um carro para eu me locomover mais rápido, pronto, observe, nós temos uma preposição essencial, ela não se combina com o pronome pessoal do caso reto, e sim com o pronome pessoal do caso oblíquo, isso porque o pronome pessoal do caso oblíquo tem a sua função como objeto de um verbo, a preposição essencial não pode, então, se relacionar com o pronome que seja, então, o pronome pessoal do caso reto, só com o pronome pessoal do caso oblíquo, mas aqui é uma exceção, a preposição essencial está se relacionando com o pronome pessoal do caso reto, porque, olha só, eu comprei um carro para quem? Para mim, seria, então, um objeto indireto, mas ao mesmo tempo este, um caso pronome que deveria estar aí, o mim, seria sujeito deste verbo locomover, eu falei que seria porque você não pode usá-lo, você não pode falar mim locomover, então, nós teremos que usar o pronome pessoal do caso reto e ligado à preposição essencial, sendo que o pronome pessoal do caso oblíquo é que se liga à preposição essencial, entenderam, então? Então, beleza, vamos dar continuidade, nós aprendemos, então, que existem as preposições essenciais e as preposições acidentais, só que existe também a locução prepositiva, quando duas palavras ou mais têm o valor de uma preposição, a última palavra dessas locuções sempre será uma preposição, tá? Temos aqui as principais preposições prepositivas, principais locuções prepositivas, a respeito de, a roda de, até a, através de, atrás de, aliás, através de aqui, agora sim, de fronte de, diante de, debaixo de, de cima de, abaixo de, a fim de, a frente de, ao lado de, sempre termina com preposição, ao longo de, ao redor de, em favor de, em torno de, em vez de, graças a, junto a, cerca de, de acordo com, debaixo de, de conformidade com, dentro de, dentro em, depois de, acima de, a respeito de, a distância de, a custa de, adiante de, além de, antes de, a par com, a par de, apesar de, detrás de, em frente a, em lugar de, em face de, na conta de, para com, por causa de, por cima de, por meio de, por trás de, por entre, tá? Então, são essas as locuções prepositivas. vai sempre terminar com uma preposição, tá? Então, já tenham isso em suas mentes. Deem uma lida boa aqui nessas locuções prepositivas para que vocês já possam se acostumar, tá? É uma lista, né, logicamente, bastante extensa que é complicado de se memorizar. Em si, não haveria nenhum tipo de objetividade, né, de benefício em ficar memorizando. Mas ler várias vezes talvez vai fazer com que sua mente esteja pronta para identificar uma locução prepositiva. Beleza? Bom, temos aqui agora a combinação e a contração da preposição. Então, quando as preposições a, de, em e per, tá? Esta per aqui, na verdade, é a preposição por, atualmente. Unem-se em certas palavras, formando um só vocábulo. Esta união pode ser por duas situações, a combinação e a contração, tá? A combinação vai acontecer, então, com o, no caso, a preposição a e o artigo o, tá bom? Então, vai formar uma combinação nenhum, no caso, item, vai ser perdido. Você vai ter, então, o a, mais o artigo masculino, o, vai ser ao. Ou a, mais o artigo masculino no plural, vai ser aos. Simples. Esta é a combinação. Quando não há perda de nenhum dos itens envolvidos, por exemplo, da preposição com o artigo, certo? Só que existe a contração, tá, gente? Aí nós temos aqui a contração que já vai envolver a perda de algum item, de uma letra, de uma das duas palavras que vão se juntar e vai haver uma contração, justamente. Olha só, o nome é autoexplicativo. Beleza? Só que isto aqui nós vamos deixar para a próxima aula. Eu vou enviar um exercício para vocês, certo? Para que vocês possam, então, resolvê-los. E depois nós vamos continuar o conteúdo. Beleza? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.